Vinda do Paulo Cervejeiro do Rio de Janeiro, da cidade de Petrópolis. Não me amarra dinheiro não, beleza pura! Sejam bem-vindos ao nosso canal, pessoal. Estamos aqui hoje com a beleza pura da caseira. Isso aí é uma cream ale que poucas vezes bebemos nessa vida de canal cervejeiro. É verdade. Podemos dizer que é uma versão ale, de uma American Lager, né? Um estilo bem atenuado, saboroso, límpido. Cremoso. Límpido. Seria límpido. Então, aqui você vai encontrar notas de malte de médio a médio baixo e o doçor semelhante ao milho. Mas, peraí, 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 peraí. A cerveja aqui é puro malte. É um puro malte europeu. Uma cerveja que promete uma coloração amarela palha para o ouro, com 17 de IBU, 5,6 de teor alcoólico. Eita, maravilha, hein? Maravilha! Tarita, e vamos dizer, fala um pouquinho o que ela harmoniza, o copo... Ah, vamos lá. Copo ideal para o consumo é a tulipa, mas hoje a gente vai de copo sommelier. Copo sommelier? Copo sommelier! Copo sommelier, opa, calma aí. O Renato é um cara mais... Trabalhão. Copo sommelier, ele é ideal para a gente experimentar vários estilos de cerveja. Então, pode ir tranquilo no copo sommelier. É o chamado coringa. Isso aí. E a temperatura de serviço para esse estilo é entre 4 e 8 graus. A harmonização fica com... Batata frita! Mas também, ó... A gente achou em vários sites indicação de pãozinho francês. Aí, gente, ó... Torrada. Prosqueta, torrada... Prosqueta. Né? Prosqueta vai ficar bem, hein? Né? Vamos lá. Eu já vivi esse estilo aqui, inclusive, de um amigo meu, que é o Rafael Tozzelli. Rapaz, a creator dele é sensacional. E acredito que essa daqui também seja, porque o pessoal da caseira, o Phil, né? Já passou para a gente umas cervejas aí para a gente experimentar a coisa linda e a cheia de graça, que vocês podem ver aqui nos nossos vídeos anteriores, que deixaram a gente bem entusiasmado. Então, vamos abrir essa belezura aqui. Vamos abrir. Vamos ver o que vai acontecer. Rapaz, que cerveja bonita. A coloração dela tá... Tá no esquema aí do... Eita! Tá no esquema aí do BJCP, né? Sim, sim, sim. Coloração... Tudo o que falamos já, né? Palha para ouro. Acho que a espuma ficou bem bonita, hein? Eita de vocês. Vocês estão... Estão indo a serviço aí, hein, gente? Ainda falta essa aula. Então, agora vamos lá, pessoal. Saúde! Eita! Saúde! E aí, pessoal? Vamos começar a avaliação com a Thalita hoje. Climid, safiou antes, safi aceito. Vamos embora. Coloração puxada para o ouro. Bem bonita a cerveja. Espuma com persistência. A do Baez resistiu mais do que a minha, mas eu acho que foi o serviço. Nos aromas, o malte bem presente. E nos sabores, eu consigo perceber o malte presente também, o aroma, olha, o sabor do milho bem presente na boca. Agora, a atenuação, que é um sabor mais seco e menos doce, completamente ali. Cerveja equilibrada e prometendo que ela está disposta a se comprometer. Então, pessoal, a minha avaliação... Ei, não dei minha nota! Calma aí, saí correndo, atropelando. Dei uma nota 8. Ah, legal. Cerveja está dentro do estilo, eu já bebi esse estilo. Está bem gostosa. Para mim, uma das melhores green eggs que eu já bebi também. Bem cremosa. Você bebe e sente um pouquinho do calorzinho também. Dá vontade de beber sempre um próximo gole. A questão do malte também está presente, tanto no aroma quanto no sabor da boca. Para mim, nota 9,8. Perfeita. É, eu vou complementar aqui as informações dizendo que uma cerveja, ela tem que te relaxar. Para beber com mederação, relaxar. Então, realmente, ela harmoniza o estilo. Ficou toda dentro do estilo. Ela harmoniza com a batata frita, naquela harmonização por semelhança. Você tem que um complemento ao outro. Você não fica com... Não sobressai. Nem a batata, nem a cerveja. Então, pô, é muito leve, muito boa para você tomar aí numa sexta-feira pós-trabalho com os amigos. E a minha nota, por isso, é 9, galera. É isso aí. Então, pessoal, não deixem de seguir a gente nos nossos canais de comunicação, Facebook, Instagram, YouTube. Já que você está aqui no YouTube, aproveita para se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho para você receber notificação quando sai um novo vídeo. E os vídeos saem toda terça-feira, às 11 horas da manhã. Beleza? Se for dirigir... Não beba. Se for beber... Chama, nerd!